Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Olivia e no vídeo de hoje eu vim trazer alguns livros que eu não leria. Eu acho que todo leitor tenha certos livros que eu não leria, que não gostaria de ler. Pode ser porque não encaixa no gênero que gosta de ler, porque não encaixa no tipo de escrita que gosta de ler. Enfim, podem ser X motivos e números motivos. E hoje eu trouxe alguns livros que eu não leria e aí vou explicar pra vocês o motivo, obviamente, do porquê eu não leria esses livros. Bora pra vinheta! Bom, antes de a gente começar, antes de eu começar a contar pra vocês os livros que eu não leria, eu vou falar que, assim, para uma pessoa me convencer a ler alguns desses livros, ela vai ter um bom trabalho pela frente porque já me decidi, já estou certa que não vou ler esses livros. Então, se alguém quiser tentar me convencer, duvido muito que consiga. Mas, se for muito convencente, veremos onde isso vai dar. Enfim, bora pra lista de livros que eu tô ansiosa. Bom, eu trouxe hoje pra vocês três livros. Ah, não são muitos, não são poucos, mas são três que eu tenho certeza que nessa vida não vou ler. O primeiro é Os Dois Morrem no Final. Gente, tem muita gente que fala muito bem desse livro, tem gente que não gosta, tem gente, não sei. A minha opinião sobre esse livro é... O título já não me estima atenção, sabe? O título me dê... O título me pega desse livro. Eu não sei se eu gosto do título desse livro. A história pode ser uma história emocionante, uma história não sei o quê, não sei o quê. Mas, pelo sinopse do livro, pelo que eu já li do livro, a história não me pega muito, sabe? Uma pessoa ali que tem seu último dia de vida, uma coisa muito triste pra mim. Não sei se eu quero ler uma coisa assim. Pode ser que, né, o livro traga muitas reflexões, ensinamentos, enfim. Mas não sei se eu quero muito ler isso, né? E a história em si, eu não sei se bate com o que eu gosto de ler, as coisas... Gosto de ler uma coisa mais animada, uma coisa mais viva, uma coisa mais surpresa. E aí, já meio que saber que os dois morrem no final, né? Porque, assim, o título tá dando spoiler do final do livro. Eu já não sei se eu gosto muito, entende? Então, esse livro pra mim, falta. Alguma... Falta um solzinho, entendeu? E eu não leia esse livro por esses motivos. Enfim, mas tem muita gente que gosta desse livro, então eu nunca entendi. Se você gosta desse livro, se você quiser me explicar o porquê você gosta tanto desse livro aqui nos comentários, eu ficarei muito grata pra tentar entender um pouco do porquê as pessoas gostam tanto desse livro. Porque pra mim não faz sentido nenhum. Mas, enfim, é... Os dois morrem no final. É um livro que eu não leria. Não leria. O segundo livro que eu não leria é um livro que... Gente, eu tenho meio assim um pavor um pouquinho dele. Eu não quero nem pensar de ter ele na minha prateleira. Que é People We Meet On Vacation. Eu acho que é isso. Assim, não é nem a história que me pega. É simplesmente a autora. Porque se você já me acompanha faz um tempo, você sabe que eu li um livro já da Emily Henry, que é Book Lovers. Gente, o meu estado pra ler Book Lovers estava assim... Eu tava eufórica pra ler aquele livro. Eu tava tipo, cara, vai ser o melhor livro da vida, não sei o quê, eu vou amar, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, né? Li o livro até certo ponto. Porque, meu Deus, meu Deus, livro da Emily Henry, ou pelo menos aquele, me fez desistir da autora assim... Cara, foi bizarro. Por que que eu não gostei do livro, né? Primeira parte. Eu li, não sei quantas páginas do livro, acho que eu li mais da metade do livro, e não aconteceu uma coisa no livro, não aconteceu nada, nada. Ficou naquele negócio, na mesma situação, desde o princípio do livro, mais da metade do livro. E roda, e roda, e roda. E ela, tipo assim, naquele livro me pegou muito. O Book Lovers, porque ela fala sobre o mesmo tema, mais da metade do livro, só que ela fala de uma palavra diferente, entendeu? Então, por exemplo, o que me irritava mais, naquele livro, é que a personagem principal tinha um outro problema, por exemplo. Só que a Emily Henry, né, a autora desse livro, ela conta o problema, o mesmo problema, de, tipo, cinco formas diferentes. Não precisa, não precisa de tudo isso. Ela, ela, parece que ela inventa outras palavras pra falar sobre o mesmo problema. E o problema está em, literalmente, todas as páginas. Todas as páginas, ela vem e retoma aquele problema que a gente nem deu tempo de esquecer. Então, eu fiquei muito brava nesse livro. Eu não li mais, eu abandonei o livro. Acho que foi o único livro que eu abandonei. Um, eu acho que, não. Acho que foi, ele foi o único livro que eu abandonei, assim, real. Não voltei a ler. E pensar em ler outro livro da Emily Henry me dá angústia. Porque, juro, gente, eu não gostei nada da escrita dela. Enfim, eu não sei se vocês gostam, ou se é uma coisa minha, eu que não bati com a escrita dela. Mas ela tem muitos livros por aí, muitas pessoas gostam do livro dela também. Mas esse Book Loveries me pegou de não gostar dele. E aí, People With Me On Vacation, que também é dela, já me dá um pavor de estar na minha estante. Vamos dizer que todos os livros da Emily Henry, de estar na minha estante, me dão um pouquinho de pavor. Ela tem mais de um livro. Todos, assim, não sei. Se talvez fosse outro autor escrevendo, talvez eu leria. Porque, assim, parece ser muito interessante, sabe? Tipo, a história em si. Mas isso, você vai ler e é uma bosta. Então, enfim. Enfim, eu não gostei. Foi um livro que eu fiquei com muita raiva. Eu lia, 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 lia. E o livro não ia pra frente. O cara, cara, tá mais na metade do livro. E eu não, não, não sai desse mesmo assunto, sabe? Enfim, eu fiquei meio brava ao ler aquele livro. Abandonei e nunca mais quero voltar a ler nenhum livro da Emily Henry. Se você gosta de um dos livros, ou de vários outros, ou de todos os outros livros da Emily Henry, e você quer me convencer, aí eu duvido muito. Juro. Porque eu acho que Emily Henry é, tipo, desse vídeo aqui, é o que mais me chateou. O que precisa ser muito convencida, tipo, muito convencida pra voltar a ler um livro da Emily Henry. Os outros dois livros que eu vou apresentar, quer dizer, que um que eu já apresentei, mas que vocês ainda não sabem. Talvez me convença com um pouco menos de... Com um pouco menos de esforço do que Emily Henry. Deu pra entender? Enfim, só sei que eu fiquei muito brava a ler Emily Henry. Não pretendo na minha vida voltar a ler Emily Henry. Não. Simplesmente, não. E, depois desse surto, o último livro que eu trago nesse vídeo é Tweet Cute. Ai, por quê? O que falar de Tweet Cute? Porque eu nem li o Tweet Cute, mas não vou ler também. Que é, não gosto dessa coisa de internet no livro. Não sei se vocês sabem. Mas, tipo assim, pra mim, não... Ai, esse negócio de me apaixonei por menino na internet. Pra mim, não tem... Não tem. Falta alguma coisa. Ai, porque a gente tava ali conversando e eu me apaixonei. E, tipo... Ai, sei lá. Alguma coisa de mensagem e se apaixinar por mensagem em livros me dá uma coisa que, tipo... Não dá, mas não quero ler. Simplesmente assim. Ai, não sei. Pra mim, em livros já é muito difícil você, assim, por uma parte das pessoas, né? Tem outra parte que você acha muito fácil. Mas tem uma parte que acha meio difícil se conectar com algum personagem dali, do livro, da história, enfim. Eu acho que isso aplica pra mim em alguns livros. Alguns livros eu acho muito fácil me conectar com alguns personagens e, tipo, conhecer mesmo a personagem. Tipo, ah, saber que, sei lá, aquela visão que ele tomou realmente é da personalidade dele. E tem outros livros que eu acho muito difícil, que eu não consigo me conectar, que eu fico, mãe, o que aconteceu? Que esse personagem é muito burro, enfim, não consigo me conectar. E agora, pensa pra mim, que eu não sei se eu consigo me conectar, às vezes, com o pessoal do livro. Tem que me conectar com uma pessoa do livro, tendo texto. Tipo, ah, pra mim, na minha cabeça, é pra você conhecer a pessoa pessoalmente, é pra você não sei o que, pra se conectar com a pessoa. E aí vai lá e a autora vai me falar que o personagem se apaixonou por outra, não se vê, não cabe na minha cabeça. Não cabe. Por isso, mensagem. E livro? No mesmo assunto? Não. Não. Então, é isso. Não gostaria de ler livro onde a personagem se apaixona por outra, sem nem se ver, e só falando por texto e mensagens. Não. Mas é isso. Só por isso eu não leria esse livro. Mas dizem que é muito bom, cinco estrelas, blá, blá, blá. Mas eu não sei se eu leria, não. Mas é isso, gente. Esses aí foram os livros que eu jamais leria. Podem ter opiniões. Todo mundo tem opinião. Vocês podem concordar comigo, vocês podem não concordar comigo. São opiniões. E então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Um beijo fofo e até o próximo vídeo. Tchau! E ative o sininho de notificação. E ative o sininho de notificação. E ative o sininho de notificação. E ative o sininho de notificação.